A última jornada, o Futebol Clube do Porto no Funchal sofria na carreira para o título 95 a sua única derrota da prova frente ao Marítimo. E por 2-1. Vá. E Rebelo a arrancar. Vem e está lá. Está batido. Pode ser o segundo. E está o 2-0 para o Marítimo. Domingos, a fazer o 2-1 para o Futebol Clube do Porto.